Isso é rosa cultural, porra a batalha do tanque, o que você chora é ver? SANGUE! Dentinha que já foi, com essa porra no nariz você parece até um coi Aê parceiro, tô canculão, vixo um pé de feijão, JPKB não pede a algodão Pra você, assim que eu faço no compasso, chego devagar e não pego meu espaço Aê parceiro, olha só você deu samba com sorvete assim, parece até um sorvete da iopa Cabelo esquisito, achando que é bonito Você é a atenção africana do Marquita, me bolo no gol, a raccite ruim Bagulho é diferente, minha rima evolui É o Dino, é a escrita socialagem, JPKB, você não pega tudo, vem O, 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 o Aê, o pincer não me faz boi, eu mando aqui no fim Aqui com o microfone, nunca te fez MC Magulho é muito ruim, essa que é a resposta Aqui na sua batalha, eu provo que são boi É o Dino, eficiente do início até o fim Eu incendeio, aqui na sua batalha, eu te quebro no meio Só pra você entender, é assim que funciona E você é um problema, sua apaga, soluciona É o valor de X, eu entendo, conversa nenhum Se liga, valor de X, tu não tem valor nenhum Agora aqui, mano, é a temática, matemática Eu entendo de rap, entendo de gramática Essa é a minha tática, sua ação tá estática Aqui na sua batalha, minha parceira é democrática Essa ação é justa, se é sem sorte A situação é justiça, justiça é sua morte Segundo mês, mais 45 segundos, JP Chega de pau Aí, aí, aí Aí É dos carecas que elas gostam mais Entende o recado, só que a Dino é tão feio que até mudaram de dado Aí, é o Dino Aqui não importa, se liga, mano, nessa batalha Você é idiota, aqui não importa Vem falar de cabelo Quem importa é que é conteúdo aqui no cerebelo Se liga, meu parceiro, aqui eu vou além Talento aqui é igual cabelo E isso você não quer, hein? Por isso você não pode me julgar É o Dino Aqui nessa batalha, você sai do sapatinho Pescoço grande pra caralho A rima que eu, mano, é mano, que porra é essa? É girafa africana? Direito de resposta é o Dino Aí, tu parece até a girafa de uma grana Gascar, quer me zoar? Quer me zoar? Quer me zoar? Aí Eu ia mandar ditado, mas sua cara feia Nega do cabelo duro Com o peito que te pendeia Aí, bateram no improvisado Eu fui passar até a mão Meu amor ficou agarrado Aí Minha rima te irrita Pra fazer o pé do seu cabelo Não é com máquina, é com maquita Miel, você não vai pro céu Aí, menor A sua cara é igual pastel Aí, parceiro Sabe por que eu me irrito? Eu rimo no fogo pinto Seu cabelo é de Doritos Aí, parceiro, olha só Bagulho é diferente, mano Não assina o B.O. Porque eu mando na improvisada Você não rima nada Não respondeu e só mandou sua decorada Aí, parceiro Olha só, eu faço rima Bota a bandeira aqui que vai virar festa julina Final Final de hoje, Eldin vs. JP JP vs. Eldin JP, você nunca ganhou não, né? Não ganhou o donk não, já ganhou o donk Cigarra é rapial, hein? Cigarra, te racha o seu cabelo aqui agora Barulho Quem na final preferiu a Remil freestyle, meu mano? Eldin JP JP Eldin Flá � Flá � Flá 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 Tchau, tchau.